É antecipado, né gente? Portanto, corre e adquire seu convite. Tá aí, né? A oportunidade pra quem não conhece a Unique Club, né? Quem é o pessoal mais velho, que não costuma sair, né? Pra balada. Olha que oportunidade legal. É curtir uma festa muito bacana, né? O ambiente vai ser super legal. Tanto na príncia quanto no vídeo, né? Lembrando que depois tem a balada. Tem a baladinha. Tem a balada. Que delícia. E também, eu vou falar, já falei, vou repetir, né? A apresentação do evento será minha, junto com o meu amigo, né? O mais lindo de Marília. Já pensou, tá ali? Nelas duas, naquele palco, naquela fazarela. E o Tucci, né? O Tucci também lá. A Tucci já comentei também. Vai estar ali na música, trilhando os vídeos, né Tucci? Eu, como eu brinquei, tá? Vai ser um Marília Mulherzão, ninguém curtiu. É, são vários negócios parceiros da gente, né? É, o Levoutan, né? Vai abrir aí o evento, né? O que der certo aí. Vai ser abertura com o Levoutan, mas ele vai participar. Participa também. Eu vou falar as lojas, tá? Ímpar e moda, Coelho e Companhia, Florenza, moda feminina, Levoutan, Santa, Inocência, Langerie, Anzo, também moda feminina, Ótica e Foto Marisa, tem a Rana Índia, a loja que ela trabalha, Chá de Pimenta, que tem moda feminina e masculina, Paraíso das Noivas, até Noiva vai rolar também no destino, Dona Fuja, né? Que eu já comentei, a loja que tá me vestindo. E Stewart, também moda praia. Planet Girls, Empório, a loja também que me veste aqui no programa. A da Leste Calçados, Gurian, vamos... Calbóia. Calbóia, né? Calbóia, né? Vamos entrar no clima. E também a Carol Lauretti. São ao todo 17 lojas, né? Que bacana. Bom, parabéns, né? Pra vocês, nossa, se tudo é certo. Conte com a gente, nossa parceria, estaremos lá também com o programa Maria Mulher, na conversura desses dias, depois trazendo a nossa programação, o pessoal tá acompanhando também pela TV. E é legal, assim, horário, né? Então tá, então nós vamos convidar todo mundo pra sábado, tá lá na UNIC, no dia 17 de setembro, com o início às 21 horas. Olha, a gente conta com a participação de todos, hein? Porque esse destino é o método, é, vai estar tudo de bom. Bacana, TPM Produções, gente. Tá, a gente é Pabllo e o Matheus. Obrigada, boa sorte. Obrigada, Maria. Tá aí, olha. E depois desse bate-papo gostoso, né? Um belo de um convite agradável pra você, curtiu sua noite de sábado, um by fashion, eu vou agora lá pro Esmeralda Shopping, com a agência de viagem, Stan Everson, dá dicas aí pra gente. Grupo pra Santiago de Chile, pra aquele apreciador de um bom vinho, eu adoro, olha, que oportunidade legal. Preço bom, uma viagem curta, tá pra vocês programar, porque vai ser em novembro, então tem um treminho ainda, e dois mini cruzeiros. Vocês já viram por dentro de duas noites? Por menos de 500 reais? Vocês vão ver agora. Então viagem, confiram.